Música Ai mamacista mora bom Passou tempo e a vida mudou Antigamente era caente Hoje é quem tem mais agenda Hoje vamos dançar Vamos dançar Vamos pular Então vai se baixar Vamos colar Vamos se juntar Mami pra ginásio Eu agora quero fazer perna Atenção Atenção Agachamento 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 Pra no ginásio pra fazer perna Atenção Agachamento 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 Pra fazer perna Atenção Agachamento 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 Toda gostosa Me encosta Toda sarata Tá bom o assunto Toda gostosa Agastamento, agastamento, agastamento Agastamento, agastamento, agastamento Tá no gimnade, pra fazer perna Tá toda boa, toda gostosa Tá toda açúcar, toda gostosa Tá toda boa, toda gostosa Agastamento, agastamento, agastamento Agastamento, agastamento, agastamento Tá no gimnade, pra fazer perna Tá toda boa, toda gostosa Tá toda açúcar, toda gostosa Tá toda boa, toda gostosa Agastamento, agastamento Agastamento, agastamento Me encosta Me lança Me põe dentro da roupa Quero provar a tua sopa Vem comigo treinar Então faça o que tu podes só achar Melhora se puder se desagachar Sobe, desce, sobe, desce Ai mamazista, bora 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 Agachamento 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 Tá no ginásio Ta face de perna, ta tonta boa, tonta gostosa, ta tonta souda, tonta gostosa, ta tonta souda, ta nocou yu yu Agachap Hey nigga, c'est DJ Kobe Agachap Les kubanga de music Agachap Neble, Chayle Agachap Les angokanale Agachap 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 El agacho Inda da show Agachap El agacho Inda da show Agachap Agachap El agacho Inda da show Agachap Agachap data show Agachap Agachamento Tá no ginásio, pra fazer perna Tá toda boa, toda gostosa Agachamento Tá no ginásio, pra fazer perna Tá toda boa, toda gostosa Tá toda suga, toda gostosa Tá toda boa, toda gostosa Agachamento